Somos todos feitos de algo, de lugares, de paixões, de pessoas, de atitudes. Da mesma forma que tudo o que vivemos nos transformou no que somos hoje, tudo aquilo que fazemos e a forma como o fazemos vai ter consequências na vida daqueles que vierem depois. A Universidade de Coimbra está comprometida em construir um futuro melhor para todos. Somos a universidade mais sustentável de Portugal, mas sabemos que isso pode não ser suficiente. No entanto, acreditamos que se nos unirmos num único objetivo e a uma só voz, podemos alcançar um futuro mais sustentável para todas as gerações. Junte-se a nós nesta missão. Pelas futuras gerações, o momento é agora. Pelas futuras gerações, o momento é agora.